Saudações NetWebáticas, sejam bem vindos aqui ao meu canal do Youtube e vamos comprar o passe de batalha. Portanto, passe de batalha, campeonato 10, comprar. Eu vou optar aqui pelo Caputão 2008, mas 2020 dá para comprar uma skin e uma dança. Não, vamos para o 950. A gente joga devagar, pessoal. A gente joga devagar. Vamos comprar então o passe de batalha. Já está! Passe de batalha aprimorável. Vamos receber algumas cenas, 5 itens. Experiência para os amigos, esta nova skin. A Transcendental, que é a versão feminina do Atemporal. Temos aqui o Lore X, que é uma versão alternativa do Lore do Ferrugem. Temos aqui também os desafios do passe de batalha. E aí está. Coleta-a tudo. Está tudo colectado. E agora sim, nós temos aqui os desafios todos bloqueados. Portanto, podemos começar a farmar esta cena. Uuuuh, isto é prestigiado as ideias. É a ser revelado. Jesus, pessoal! Temos concluído todas as outras. Isto é boé, meu. Isto é boé de cenas. Mas vamos aqui ver o passe de batalha. Nós temos aqui a versão feminina do Atemporal. Um conjunto completo de Fortnite skins engloba a picareta. Engloba agora as Dual Axes. Engloba vários estilos, não é? Engloba também a versão feminina. A versão masculina. A mochila de ambas. E pronto. E o Glider, não é? Portanto, esta é a versão feminina do Atemporal. Mas pronto, está fixe. Temos aqui também o Lore X. Particulos do Descobrador de Atemostar. Temos aqui vários, vários, vários. Isto são versões alternativas das temporárias passadas. É isso que vai surgir muito nesta loja. E basicamente é isto. Depois temos o Foguete. Portanto, o Foguete é um spray. Portanto, o Foguete está... Foi o início de tudo. E é isso que aconteceu nesta temporada 10. Voltamos para o passado. Temos aqui também... O Cabaleira Rubra. Que vai certamente regressar, então, numa versão alternativa ou não para a loja. Estamos a ver bugs. Temos aqui a cena do Alien. Aquela é uma skin que eu ainda não conheço. E que certamente vai parar a loja. Aquela skin que está ali. E vocês veem muito bem ali. Eu sempre fazer assim. Ah, e tudo. Nós podemos ver por aqui. Portanto, temos estas duas skins. Não, eu gosto mais de outras. Esta é mais típica. Portanto, o Cabaleira Rubra estava a dizer. E aqui esta skin, portanto, isto faz parte da parte do... Faz parte da parte. Isto faz referência, então, ao Halloween. Temos ali uma skin que ainda não conheço. E é por cima do... Eu acho que o Doros... Não. Aqui está por cima do... Onde agora está o Mal. Depois temos aqui uma camuflaixa, não é? Temos aqui um ovo. Temos aqui esta cena da... Da pipoca. Temos aqui um glider. Temos aqui este glider. Portanto, a... Carcaça, não é? Portanto, a ferruxa. Não é? Também está fixe. Depois temos aqui um spray do Dragão. Não é? Aí está, o spray do Dragão. Temos aqui também um ovo da Gamada. Temos aqui este modo. Certamente vai também voltar, não é? Criado por Yidor 79. Bom. Temos aqui 200 V-Banks. Temos aqui o som do confronto final. Temos aqui... Eu acho que esta skin relembra muito a temporada 2. Temporada 2, já. Temos aqui o que vai tentar retratar. Portanto... Pessoal... Temporada 2 vai a tanto que retratar. Aliás, as skin... A parte de batalha tem referência aos Knights. Depois temos aqui também... O Boss Lavorioso. O Lama Sauru Nubuloso. Portanto, é um sítio que vai certamente regressar também para o mapa. Temos aqui uma dança. Temos aqui picarechas que são cósmicos. Temos aqui também a Temporal. Não é? Com o que parece ser o anel... Estão estortas, não é? O Natal. Temos aqui os portais. O fogo e o gelo. Portanto, uma referência à temporada... Oito. Oito. Oito ou sete. Portanto, temos aqui mais um rastro de fumaça. Talvez... É do Temporal. Temporal, claro. Temporal do Temporal. Pou-se sem fundo. Temos aqui também uma camuflagem. Técnica torta. Assassino 0 ou 6. Portanto, ela tem vários... Só dos modelos. Mas... Popcorn. Porquê é tanta referência às pipocas? Qualquer coisa vai acontecer em relação às pipocas. O campo de milho. O campo de salgadas. É o campo. Será que vai acontecer alguma coisa? Ou... Ai... Há quinta. Há aqueles campos com o milho de poeta grande. Será que vai acontecer alguma coisa? Eu acho que sim. Depois temos o cubo Kevin. Temos aqui a borboleta. O epito borboleta. Mas temos aqui a Kitsucinia. Kitsucinia. Portanto, é pouco a raposa. A parte da construção da temporada. Tempo temporal. Para fixe. Depois temos aqui a parte do Down Browse. Não é? Aqui várias referências. Temos aqui a boia. A palma ali. Portanto, aqui a voadora grandificada. Portanto, um spray para fixe. Não curto muito estas danças. Tudo bem. Temporada 3. Mais 24 bucks. Mas aqui é só um equalizador. Não é? Mais uma culpa faixa. Temos aqui o toer deинг burger. Portanto, temporada para aí. 4, 5. Já não lembro bem. A cena da água. Zafir dancada. Vamos dar uma voltinha. Woooooooooo. Passa o item que paga à água, não é? Pás aunque também é disco. Um desfido. Vamos mexer lá Toca discos Uau Está muito fixe Mais experiência Mais fatiado O carregamento Digilana Bebugs Larga na batida As balaguetas As pimentas As pimentas que nos faziam correr mais pressa Além da parte Das palmeiras Portanto também estamos aqui Temos aqui a Coutuzinha Uma versão alterna do tempo da Mochila Temos aqui os gás todos Os malzões Ai as bolinhas Como eu fico bastante perto de fazer as 60 Estão aqui Estão aqui O Alem Tocando discos Está a correr Está a correr Aqui temos uma experiência Aqui temos então a Season 4 Também de uma Season qualquer A Season 8 Aquela parte fofinha Aquela parte fofinha Que aparecia então também O original meu Deixa-me ouvir isto Que saudades que eu tinha Estão aqui As chavebugs Temos aqui as bombardeiras O desafio da grafa Outra grafa Não sei Os óculos Quero ver este gás aqui Não Há nem de ser máscara Outra quarenta Corvo Este Hidron 74 Queria o ETC para o jogo Eles se reprimam no campo de batalha Temos aqui o Kevin As runas de Kevin Estas certamente viram Duas adagas Duas espadas Para os cavaleiros Dual Axis para a loja Mais semi-bugs Temos aqui o Kevin Esta parte aqui parece De antigo não é? Deve ter de graça a passar O mapa de turros tortas Mas esta um bocadinho diferente É uma explosão Então se não é essa e não é adigido, temos aqui mais uma versão, um Réu Preto. Temos aqui o Moral do Tiranossus. Ui, este é super fixe. Tipo, o tempo. Cowboys, portanto. Eu já ouvi falar na net, em tipo de leak, que os Torres Tortas vão ter um espaço temporal em que vão voltar para o Velho Oeste. Isto significa isto. Mas também pode significar, então, a temporada 7. Com aquele gajo à paqueira que teve aquele problema da física das bambas. Aos viamentos. Saberando os brilhos. Temos aqui esta capa do... Tem balas de Fortnite. Depois temos aqui a destruição e devastação do depósito. Pau! Muito fixe. Temos aqui também um andarinho de fogo. Saberando os brilhos. Temos aqui um rádio. Um rádio. Um rádio. Estas outras já estavam no jogo. Os leaks fazem parte da nossa batalha. Temos a lama. Então, da gente a cria a lama. XP. Celestial. Ui. Isto parece... A cena aqui do... Do Galaxy. Estou com mais semi-banks. Mas esta arma. Escorro de onde vamos estar. Mas não vamos. Aqui os dois pegamos para vocês. Lembrem-se que eu fiz um vídeo. É que comprei o King Flamingo. E o King Flamingo. Tinha exatamente uma imagem. Na Nintendo Shop. A sobrar duas shotguns. E eu fiz um vídeo. A dizer que a Double Pump ia voltar. Ia voltar porque nós. Ao darmos dois tiros de Pump. Ou seja, com Dual Pumps. Como agora acontece com o... Porém dizem os outros. Dual Axis. As dagas duplas. Portanto. Eles podem começar a usar armas nas duas mãos. Como existem, por exemplo, as Dual Pistones. Portanto. Foi isso que eu referi. E era a primeira skin de Items Shop. Que trazia armas. Na imagem que apresentava na Items Shop. Portanto. Mais uma vez. O Netweb. Certamente vai adivinhar qualquer coisa. Nós vamos ter a Dual Pump de volta. Nesta forma de ter. Uma shotgun na mão esquerda. E outra na mão direita. Portanto. Dois tiros. Dual Pump. É isso aí. Temos aqui o evento também do Vulcão. Não é? E temos o Voyager Eterno. Tem vários. Esqueleto. Muito mal. Depois temos aqui mais XP. Temos aqui transpirar. Suado. Bronchões. Temos aqui o spread do Cavaleiro Negro. Eu acho que o Cavaleiro Negro vai chegar à loja pessoal. Vai ter um estilo bloqueável para quem já o tinha. Mas quem não o tem vai poder comprá-lo. Alright. Temos aqui uma opção. Temos explorador. uma opção. Não percebo a diferença entre as duas skins. Esta. Ah. Esta é de capacete aberto. Depois temos aqui também água. Muita água. Não é? Gelo. Se calhar vamos ter o gelo a derreter. Temos aqui asas de aço. Portanto. É um Glider do Dragão. Finalmente temos aqui um Glider legendário. Depois temos mais XP. E temos mais uma corrida máxima. Temporal. Exatamente. XP. Pua lama com coroa. Está muito fixe. E temos aqui então o Cavaleiro Supremo. Com desafios. Então. Este agora fixe. Depois também temos o escudo. E está pessoal. Portanto. Este é o passo de batalha da temporada 10. Agora. Vamos jogar. Vamos desbloquear coisas. E vão ser mais 65 dias. Como aparece lá em cima. 65 dias para desbloquear tudo isto. E todos os desafios que vão aparecer. Todas as atualizações. Estudas. A corregação. Os eventos. Vamos apanhar o Halloween. Não se esqueçam. E. Epá. Basicamente é isto. Pessoal. Passo de batalha. Temporada 10. Se gostaram das cenas. Digam aí nos comentários. Se não gostaram. Digam também. Quem gostaram mais. Quem gostaram menos. Eu acho que podia ter sido um bocadinho mais diferente. Eles estão a relacionar muito isto com o passado. Portanto. São alternativas às skins. E às coisas que tínhamos. Muitas referências também às outras seasons. Basicamente é isso. E vamos ter as Dual Pups. É isso. NetWeb. He's off. Tchau.